Bom, estou aqui ao lado do treinador da equipe, da Vila, o que é que pediu aí para o pessoal do segundo tempo? Pedi que não esmurecisse, que fosse para frente, que a gente precisa de um gol, a gente precisa jogar tudo, guerra agora, gol, na bola, na bola. Bom, é claro e evidente que o Cuca, que é o seu principal jogador, está recebendo uma marcação especial, e aí ele disse que você pediu mais movimentação, é isso aí? Não, e pedi para o time nosso chegar mais perto de Cuca, porque eu estava sabendo que a marcação vinha toda para cima dele. Então, obrigado. Então está aí o treinador da equipe, o treinador da equipe da Vila São Vicente, só citando mais movimentação e principalmente o time chegar mais próximo à Cuca. Isso significa dizer o seguinte, ou o time encosta para ajudar o Cuca para sair da marcação, ou então realmente fica complicado. Edvão Sequeira aqui na cobertura da Copa do Amacaxi. Edvão Sequeira